Eu podia ter te confessado os meus maus momentos Mas os meus pecados eu não me arrependo Tentar dizer tudo aquilo que você já sabia Eu não sou o cara que você queria Está tudo errado, eu tenho certeza disso Não adianta oferecer o inferno ou o paraíso Lócio de vida nunca rimou Você grilada com grifes e marca sempre dando show Eu não quero sair daqui Não me importa o mundo lá fora Todo mundo com seus efeitos procurando qualquer saída Eu preferi estar com minha guitarra agora Eu podia ter te confessado os meus maus momentos Mas os meus pecados eu não me arrependo Tentar dizer tudo aquilo que você já sabia Eu não sou o cara que você queria Está tudo errado, eu tenho certeza disso Não adianta oferecer o inferno ou o paraíso Lócio de vida nunca rimou Você grilada com grifes e marca sempre dando show Você grilada com grifes e marca sempre dando show Você grilada com grifes e marca sempre dando show Eu não quero sair daqui Não me importa o que é mundo lá fora Todo mundo com seus efeitos procurando qualquer saída Eu preferi estar com minha guitarra agora Eu preferi estar com minha guitarra agora Eu preferi estar com minha guitarra agora Eu não quero sair daqui Eu não me importo o que é mundo lá fora Todo mundo com seus efeitos procurando qualquer saída Eu preferi estar com minha guitarra agora 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 A CIDADE NO BRASIL